Então nós devemos sempre dar e não com aquela atitude de eu é que sou bom porque sou eu que estou a dar, que bom que o Veda diz para dar, eu estou a dar, que bom que eu sou, eu estou a dar, mas ninguém aqui sabe que é para dar, sou eu, então eu vou dar, que punha-me, vou ganhar punha-me, esta não é atitude, isto é dar para a arrogância, é um privilégio eu dar, pensem nisto, é um privilégio eu estar na posição de dar, é um privilégio a vida ter garantido o meu lugar e é um lugar que naquele momento tem o privilégio de poder dar, então ter o privilégio de ajudar invoca gratidão no nosso coração, é isso que deve invocar, gratidão e não o ego insuflado. Não, gratidão, puxa, a vida pôs-me numa situação em que eu hoje consigo dar, que bom, eu vou dar, agradeço o meu mérito, o mérito, o mérito dos meus professores, o mérito das pessoas que me ajudaram a chegar aqui, o mérito de ísfora, e graças a todo esse mérito, ao qual estou muito grato, eu consigo, consigo dar. E então a gratidão ajuda o ego a amadurecer e não a ficar insuflado, modéstia, e dizer, se calhar para a próxima, eu vou tentar dar mais, não é reconhecer que se calhar era possível ter dado mais, não é, reconhecer as nossas limitações enquanto o damos, porque vejam, a doação coloca-nos em confronto com quanto eu posso abrir mão de... é ou não é, quanto é que eu consigo dar, coloca-nos em confronto com a nossa limitação, então somos humildes, somos limitados, somos humanos, não é, e tudo bem, pode ser que um dia isso ora dê mais e eu possa dar mais, não é. B-A-D-A-M, juntos, B-A-D-A-M, B-A é com medo, não é, e aqui a palavra medo, não é, tem várias interpretações. Primeiro é preocupação, não é, com a preocupação de que aquilo que eu estou a dar, não é, vai, vai cair no lugar certo. Esta preocupação ajuda-nos a planear as coisas de uma forma muito melhor. Eu tenho sempre muito medo, eu faço algumas doações para os meninos em África, para a água, para as vacinas, assim, algumas coisas. E também ajudar algumas pessoas, são minhas conhecidas e que estão em situações e vou precisando. Então, todos os meses eu procuro sempre dar e seguir esta tradição, não é, dos Vedas que tanto me ajuda e que tanto melhora as nossas vidas, não é. Mas às vezes, não é, recebemos assim uns e-mails e não sabemos se aquela doação vai realmente parar ao lugar onde tem que ir, não é. Então, devemos ter uma certa preocupação, não é, escolher muito bem, não é, onde vamos dar o nosso dinheiro, não é. Por exemplo, aqui atrasado, estava com a Sónia e até com a Maria João, quando estavam cá os astrólogos, não é. E eles foram visitar o pôr-do-sol no Rio Douro, foram apanhar um barco e foram ver o pôr-do-sol no mar. E eu fiquei com a Sónia, arroz de feita, estávamos lá sentados a beber um chá, na realidade eu comia um brigadeiro, não foi um chá, para vos dizer a verdade, era pequenino, mas era muito bom. E veio um rapaz, pedi dinheiro, e eu disse, queres comer? Pede o que quiseres que eu pago. E pronto, comeu lá um enchido qualquer, um rissolo, eu não vi bem o que é que era, e levou-me com o pau. E a senhora lá dentro do café perguntou, eu sim, sim, pode deixar. Então, dinheiro não. A minha preocupação é, se eu der dinheiro àquela pessoa, onde é que ela vai gastar o dinheiro? Então, eu prefiro alimentar o corpo daquela pessoa, e fiz a minha parte, não é? Então, eu nunca dou, geralmente nunca dou para essas coisas, não é? Bi, há aqui também outro, tem outro, outro, que é, é o meu dever dar. Então, eu não quero fugir ao meu dever, então, com medo de fugir ao meu dever, deixa-me dar. Deixa-me dar. Este é o meu dever. O dever védico é dar. Esta é a instrução do BEDA. Devemos contribuir com uma parte. Então, com medo de dar uma omissão e do papam que vem daí, eu vou dar, não é? Entenda-me, quando eu pensava nisto, eu pensei assim, todos nós temos que descontar, não é? Os nossos impostos. E descontamos para a segurança social, no fundo será para nós e para os pensionistas de agora, e também descontamos o IRS, não é? Descontamos, não é? Há um imposto espiritual. Estão a ver? É o IRS espiritual, que nós também temos que dar. Estava aqui a pensar e surgiu-me isto, não vou ouvir outro professor dizer isto, não é? Estava, o que é que eu lhes hei de dizer, não é? Estava a ver o ensinamento cá dentro, não é? Da minha mente. Então, temos um imposto espiritual para pagar. Estão a ver? Então, pagamos esse imposto. A doação é um imposto espiritual. Em função do que cada um pode dar. Então, com medo de não pagar os impostos, então, pagamos o imposto, está? A doação é um imposto espiritual. 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 Obrigado.